Batalha de Rap Rap Batalha com Moonwell Verso Peppa Pig Oi pessoal! Vocês querem ouvir uma música? Eu sou a Peppa Pig Mas que nem você Você é a sua tampinha Ah não, é um bebê Você veio aqui no meu desenho Pra me infernizar Então é melhor sair ainda assim Eu vou chamar o meu papai Então sai daqui Eu vou te pegar Porque você é muito DJ garoto lá Você é muito chatão É muito digitão Então sai daqui meu irmão Vá, vá, aqui Meu Deus, eu quero ser Você é homem e mulher Com essa cara de alopado Fico assustado Fica quieto porcão Quem fez você só pode ter zoado Com essa cara de peru Aregalado Assim todas as pessoas Vão ficar bem assustado Na moral Na moral Que fez você fugir Porque tem vergonha de assumir o pior desenho do Brasil Então agora Eu vou valar Porque se eu ficar mais um minuto Eu vou desenhar Eu não acabei Não acabei ainda Então se você não Vai lá Eu vou pegar a bolsa E fazer um beijo Ai, socorro Vai você daqui Tchau 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 Tchau